E aí galera, apareceu uma pretinha ali agora Não sei se vai dar pra vocês verem daqui Acho que se eu ir mais perto ela voa né Adrão E aí galera Show de bola aí ó Você vê na pretinha galera, mais pra cima Colarzinho, bala Olha a viola do Braddock galera, é isso aí Tamo junto aí Vou dar uma viola do Driel agora galera Olha a banda aí galera Olha a pretinha de costa pra nós aqui Olha a galera, mais cinquinha Olha o machinho e o pardinho galera, coisa bonita Engoladinho Show de bola Machinho Vai galera, pretinho aqui ó Galinha de cima Galinha de cima Corrinha bonita galera, preta, preta, preta Show de bola Olha o Braddock que fica no canto Olha o Braddock aí galera voltando Olha o Braddock aí galera voltando Olha aí ó É mas aí tava meio travada né Show de bola Show de bola Show de bola galera Olha o coleiro do nosso parceiro lá cantando também ó Show de bola galera Olha o coleiro do nosso parceiro lá cantando também ó Show de bola 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 Show de bola